Seu nome? Camila. Camila? Tá... Tá ruim. O que foi? Tá cheirando ruim. Por quê? Você veio com quem aqui, Camila? Com as minhas duas amigas. É? Tá... Tá ruim. Tá... Tá ruim. Tá ruim. Tá gostando do show? Você já tinha sido hipnotizado ou não? Não? Tá gostando? Tô. Tá? Quer ficar por aqui? Tranquilo comigo? A gente fica conversando. Você quer? Não. Não? O seu cabelo tá bonito, viu? É Garnier? Garnier, bom. Não é? Minha esposa adora esse cheiro. É. Coitada dela. Tá, já volto com você, então. Como vai? Cada vez pior. Qual é o seu nome? Eu também. Prazer, Filipão. Sentindo bem aí? Já tinha vindo o show de hipnose antes? Não. Primeira vez, né? Bem-vindo, tá? Cheiro é bom, então, hein? Cadê? A sua mulher tá aí? Não. Mas é gostoso o cheiro, não é? Não, é. Não. Não, o cheiro não. Bem-vindo, viu? Trouxe aqui um pó hipnótico. Toda vez que a gente joga esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso de hipnose imediatamente. Mas nem joguinho. 3, 2, 1, é aberto? Não tem problema, fica tranquilo. Não tem problema, fica tranquilo. Tudo bem? A gente tem duas opções aqui, tá? Ou a gente fica conversando a noite inteira, se conhece melhor ou você prefere dormir? O que você quer? Dormir. Só que eu não consigo fazer você dormir, agora. Vou te dar uma opção, abre a mão. Abre a mão. Vou jogar o pó na sua mão. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não, é só jogar o pó no rosto que você dorme. Aê, uma salva de palmas! E aí, gostaram? Não esqueçam de dar o like aqui embaixo, inscrever-se em nosso canal e assistir ao próximo vídeo. 3, 2, 1, turma! Tchau!